Eu quero dormir em coxinha, tô querendo um caso sério Que tire dessa vida na balada, tá difícil Só fico com pediquete, meu som me joga fora Cachorro com coxinha, tô querendo um caso sério Que tire dessa vida na balada, tá difícil Só fico com pediquete, meu som me joga fora Igual da na minha frente Cachorro com coxinha